Bebê-aranha, eu adorei esse patinho. Você vem sempre aqui? Energência, emergência, ôita! Amanhã, 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 amanhã. Nossa, nossa, nossa! Mais um, mais um, mais um! Fiquei sabendo que tinha alguém machucado aqui. Mais um, mais um! Mais um, mais um! Aqui, o amor, o que tá machucado aqui? Mais um, mais um, mais um! Amém, amém, Jesus! Ih, papai, ela tá machucada! Amém, Jesus! Queria ser ela que sempre quis ver! Quem que esse cara azul tá fazendo aqui? Calma aí, sai! Afastem-se, afastem-se, afastem-se Ele só fica sorrindo, tio Mas não vai errar ele, papai Não manda perna não, papai Ela não resistiu Já entendi, já Ela não resistiu Peraí, o que o Sonic é seu, menina? Ele é meu tio Nós estamos trabalhando No Samu Eu e o Sonic Que legal Posso ir com vocês? Eu sempre quis salvar vidas Por favor, tio Eu sou da família dele E você não Sai da minha ambulância agora Sai da minha ambulância Eu não estou nem aí, eu quero ir também Toma Papai, papai Vamos seguir, seu otário Vem cá Só eu que vou trabalhar de ambulância Eu estou machucada Sabu, sabu, sabu Ela está machucada, seu amor Dane-se Sabe, minha moto Para de mentir Vamos atrás dele Mas, pelo amor de Deus Que socorrista que é esse Que deixa as pessoas feridas Esse é meu pai Você vai querer casar comigo E ter um sogro desses? Eu não quero casar com você O que eu te disse isso? Obrigado Eu não quero casar com você Eu não quero casar com você Aqui, recebi um chamado Recebi um chamado lá na cidade Vamos, vamos no Sonic Vamos, vamos Eu decidi que eu também Aquelas crianças são muito chatas Aquelas crianças são muito chatas, meu amiguinho Sonic Você não acha? É verdade, eu acho Sai, o que é que aconteceu? Vamos, vamos, vamos Sai, tira esse pirulito da boca aí, sangue Você não está falando Nossa, eu fiz um galagem Uhul, parabéns, minha aranha Agora vai atender o chamado Está muito bonito Ele está aqui, ele está aqui Você só vai chegar A gente vai fazer boludo É, está aqui demais Uhul Aqui Parece que alguém aqui Aqui, a moça foi atropelada aqui A gente vai ter que provocar um acidente Para ele poder perder Aqui, a galera foi atropelada Aqui, a gente tem que salvar ela Aqui, essa moça aqui Vamos tentar ajudar Eu também quero ser socorrida Nossa, ela caiu Aqui Olha lá Eita Tem mais gente que caiu daqui, minha aranha Minha aranha, a gente vem ajudar A gente vem ajudar Eu vou ficar aqui No pente da moça Tem uma moça aqui passando mal Essa moça aqui está passando mal Eu vou ajudar 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 Pode colocar os corpos Sai, você está em cima de mim A gente tem alguns topos Do homem-aranha Tio Sonic É Tio Sonic O que foi que vocês querem Crianças? Querem virulito? Ai Tio Sonic, não Eu quero balinha Tem balinha O que está acontecendo? Papai, eu vou ajudar Não, não, olha só Reage, reage A estrutura Ela é peida aí Ela é peida aí Nossa senhora Ai meu Deus, não Ai meu Deus Isso aqui não é limitar? Eu não sei Olha só Olha só O que foi, homem-aranha? Agora a gente tem que voltar para o hospital Sonic, vamos voltar para o hospital Porque para a gente tem uma operação Para eu fazer Uma micro Uma É uma operação, não Uma micro Uma micro O meu Deus Impede, impede Chega entrando Entra aí, entra aí Vamos embora Ele veio, ele veio, ele veio Ele veio, ele veio A gente conseguiu Olha lá Sonic, olha esse barulho Parece que tem um monte de cachorro Minha atrás da mala Homem-aranha Deve ser assim logo Puto Puto Eu sou João Mickey É verdade Caramba Sonic Eu não sabia que você Tinha recuperado Suas cordas vocais, não? Ah, meu, meus cordas vocais Ai, ai Peraí, não mate não Minha, senão minhas cordas Caraca Sonic Eu fiquei com o que eu estou aí A marinha vai para o hospital Eu estou chegando no hospital Meu Deus, você está engasgado Calma, calma Calma, calma Calma, estou chegando Meu Deus Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Sonic Estou chegando Sonic Sonic, estou chegando no hospital Vamos embora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sônica O que a gente está passando? A gente está presenciando A gente vai aprender Como salvar uma vida Isso não é demais? Minha menina do céu Eu estou chegando Com meu pai Sai da igreja Cadê? Cadê? Onde o Sonic? Eu desengasguei Eu desengasguei Desengasguei Nessa porrada que eu dei Papai O que vocês estão fazendo Me seguindo, crianças? Não, eu não estava me seguindo Não, eu não estava me seguindo Não, eu te pedi o mesmo Eu mostrei minha perna Eu mostrei minha perna Eu vim aqui ver Nossa, o Sonic está longe Mas que ele está engasgado Coitado Pera aí Pula aí, Sonic Pula, Sonic Alô? Olha, olha Olha, olha Não, não dá para ele Eu me chamo Meu Deus Eu saí Mandei sua ambulância Pro espaço, papai Criança, volta aqui Olha o que você fez Com a ambulância Do seu papai Você sabia que você errou Nada Eu tenho que fazer Uma operação aqui No hospital Vamos lá ver Vamos lá ver Ele é meio louco Na cabeça Acho que ele bateu Vamos, vamos Vamos lá ver Onde passou ele, seu otário Ele vai beber água Vamos ver, vamos ver Eu fiquei sabendo Teve um tubarão Que colocou Óvulos ali E ele vai virar tubarão Será? Ele está bebendo água Eu quero ver ele salvando uma vida Eu quero ver Olha lá Ele vai salvar a vida do peixe Ai, coitado Tadinho, tadinho Você Eu vi quem foi Se escondi Que está com essa bomba Ele não vai ver Ele botou dentro da nossa Eu bebi essa água Parece que estava cheio de Cuidado que eu deu para o cachorro Que aí é lugar de morto Eu ia deu para o cachorro Ela vai encerrar Eu não gosto de ver mortos Criado Ai, peraí Ai, meu Deus Ele virou um tubarão Caraca Aquela água estava contaminada Com veneno tubarelístico Ele bebeu gemes de tubarão Ah, mas eu acho que eu fiquei bem forte assim Deixa eu testar Ele vai conseguir salvar mais vidas Eu acho Será que ele não vai querer mais ser socorrista? Olha, Sônia Ele que virou um tubarão Ai, que legal Ai, que legal, minha garota Crianças Vamos lá ver Vamos lá ver Cadê meu? Que vai, gente Nossa, que legal Ei, Tio Tubarão É você? Sou eu mesmo Olha o que eu faço Uou Que incrível Caramba Olha, agora só Agora você pode deixar a gente ser socorrista com você? Não Agora eu vou só matar os outros Olha quem eu virei O tubarão O que? Vem aqui, tubarão O que? Toma Tubarão Hulk Toma Eu acho que a gente combina Não, não A gente não combina Bebê, Sônica Eu era o tubarão Hulk infiltrado E a gente vai voltar pro mar agora Vamos virar amigo É, eu adorei esse dia incrível Ela poderia virar um tubarão também, né? Ela poderia virar um tubarão também, né? Socorrista E eu aprendi muito E eu descobri que eu quero ser Sério que você aprendeu muito? Muito O que você aprendeu? Eu aprendi que pra você salvar uma vida Você tem que machucar ela antes Ah, eu tô brincando Eu tô brincando É, eu aprendi que é muito melhor o seu bebida Ela virou um tubarão também pra mim Olha, é um tubarão de verdade Caraca, eu virei um tubarão também Ela virou um tubarão Ela virou um tubarão legal Vamos fazer Agora nós temos uma família Eu sou o homem Você é a mulher E ele é o nosso filho Tô brincando, Sonic Tô brincando, Sonic Eu não sou o Sonic Eu sou seu filho, papai Ué, você tá na voz de Sonic Eu sou o Sonic Eu tô brincando Ah, tá Entra aí, bobinha Vamos lá pro mar agora Viver a trilha para sempre